Olá amigos aqui quem fala é o José com grande satisfação que eu venho postar mais este vídeo no canal do José Gonçalves dos Santos no YouTube hoje vou fazer um vídeo aí de apresentação da atualização do detailmap versão 8.49 versão atualizada para o jogo recém-lançada versão oficial 1.49 do Eurotransmulator 2 já previamente fiz um contrato de um frete da cidade de Pucarana mais precisamente aqui na fazenda Lisette Logística para Londrina aqui na área central da cidade de Londrina para Norfood vamos fazer essa entrega enquanto isso nós vamos comentando é uma entrega da cidade com plumas um caminhão aqui da fazenda saindo aqui com as carretas da man na fazenda da cidade de Pucarana no norte do estado do Paraná com o peso de 16 toneladas então enquanto isso nós vamos comentando a respeito desta nova atualização do detailmap versão 8.49 compatível com a versão atualizada atualizada do jogo versão 1.49 vamos lá então pegar os faróis aqui na carreta e vamos sair aqui com ela com o nosso destino cidade de Londrina cidade esta do norte do estado do Paraná então vamos lá e é sobre esta atualização essa atualização o que ela vem de diferente ela vem que ela está compatível né com a nova atualização do jogo e por enquanto não foi adicionado algo a mais nesta versão apenas algumas correções sempre tem algumas correções sempre há melhorias a ser feito no mapa então é isso que foi que tem de novidade para esta próxima atualização aí você que já é nosso cliente amigo do detailmap você pode estar acessando qualquer mensagem de atualização anterior mensagem de compra no teu e-mail vai ter a tua chave de acesso aonde a descrição do nosso site vai estar aqui é aliás o link vai estar aqui na descrição desse vídeo no nosso site você pode estar entrando na área de cliente e tá fazendo o download da versão dessa última versão lançada do detailmap versão 8.49 algo também que a gente fez uma modificação no site é que agora ao você ter a tua chave de acesso que é quando você faz a compra você tem a chave de acesso você pode tá acessando lá na área de cliente para fazer o download do mapa tem os links com diversas versões do detailmap não apenas a versão mais atualizada que geralmente como a gente estava postando lá na área de cliente geralmente atualizou a versão que nem essa última versão 1.49 a versão do mapa compatível versão 8.49 estaria apenas a versão 8.49 para download lá na área de cliente agora nós temos uma maneira diferente agora nós temos lá o link a versão você tá com o jogo a versão 1.49 você vai ter a versão 8.49 compatível com ela do jogo embaixo vai estar o link para a versão 1.48 ah não atualizei o jogo ainda e quero baixar a versão para tinha o mapa não tô sem ele agora e quero voltar para a versão 1.48 eu não tô com a versão 1.48 eu quero o mapa compatível com a versão 1.48 você pode tá lá entrando com a tua chave de acesso no site e vai tá lá o link também para download para a versão 1.48 do jogo a pouca versão 1.47 não atualizei desde a versão 1.47 por causa dos outros modos meus que eram mais compatível tem também o link aqui na área de cliente no site do detailmap versão 8.47 compatível com a versão 1.47 do jogo então você vai ter acesso você vai ter acesso a diversas versões desde a versão 1.36 do jogo até a versão mais atual atual sendo essa de agora a versão 8.49 no mapa então é um incentivo também para que você tenha a tua chave de acesso sempre guardadinho ou senão a tua chave de acesso você pode tá pegando de qualquer mensagem enviado de atualização anteriormente no teu e-mail qualquer mensagem é recebida de atualização do detailmap ou da compra pode tá acessando pode tá pegando tua chave de acesso tua chave de acesso vai ser a mesma você pode tá entrando lá no site tá fazendo o download recomendo vai ser muito mais fácil isso porque ultimamente tem ficado eu vou ser sincero com os amigos é muito difícil muitas vezes de responder porque tem muitas pessoas que pedem individualmente a o mapa fala josé eu perdi a atualização é tem como me enviar então é a gente não consegue muitas vezes devido ao dia a dia a correria do dia a dia ficar enviando então por isso a gente tem bastante 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 cliente a gente tem muito cliente né então é a forma mais fácil que a gente consegue hoje é fazer é para que você tenha acesso a hora que você quiser a hora que você quiser você entra lá no site pega a tua chave de acesso entra lá ela é tua chave de segurança né é entra lá e agora vai ficar melhor ainda que se você não tiver com a versão mais atualizada do jogo você vai poder fazer muitas vezes o download e outras versões anteriores também sem precisar ficar esperando alguma resposta mensagem porque muitas vezes fica realmente muito complicado é como eu tô praticamente trabalhando sozinho né meu filho às vezes me ajuda às vezes um pouco não então eu sei que vai indo então pra mim fica muito difícil eu responder individualmente ficar mandando individualmente é então você tendo sua chave de acesso você vai ter é fácil acesso mesmo no site né mas que muito muito melhor e você sempre vai poder tá vendo as novidades também né isso também é muito bacana também essa questão é então aí vamos falar aqui agora a respeito de futuras expansões né por enquanto a gente tem vontade aí de continuar fazendo a expansão do ali do norte aqui do norte do estado do do Paraná sentido ao sul do estado de São Paulo eu tô falando do estado 40 ali não é quase 50 eu achei aqui 60 pro lado sul do estado de São Paulo subindo ali né para sentido a Sorocaba aliás voltando no começo ali Itararé Itapeva Itapitininga Sorocaba ligando ao lado oeste da grande São Paulo então essa esse é o nosso desejo também vale ressaltar aqui que o Detailmap ele é tanto para ônibus quem gosta de ônibus quem tem modos de ônibus gosta de ônibus o Detailmap tem o Detailmap tem também as rodoviárias em diversas cidades também tem opção de turistas para ser transportados com ônibus você pode tá usando o modo de ônibus e tá usando os modos de passageiros que já são incluídos no mapa fazendo transporte das rodoviárias fazendo transporte de caminhões e alguns pontos pelo mar mas também o mapa ele é para caminhões também então para caminhões então em todas as cidades tem empresa em outros locais que nem ali no ensaimo de Capucarana é uma fazenda então tem as empresas tradicionais do jogo então vale a pena aí para você que utiliza para você que utiliza apenas caminhões não utiliza ônibus para você tá jogando você pode tá utilizando o Detailmap colocando também outros tipos de modos agregando junto né modos de carga algumas outras coisas também para que você venha tá é agregando mais tá jogando né o Detailmap também é compatível com diversos tipos de modos junto é só não vou falar em relação ao mapa a outros mapas porque eu não sei dizer sobre isso não tem propriedade para dizer sobre isso eu prefiro não 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 direcionar nada em relação a isso por por desconhecimento então você tem que falar mais daquilo que a gente sabe daquilo que a gente conhece né para a gente não ficar falando algo que não é verdade né então é por isso eu prefiro não comentar mas tenho certeza que o Detailmap ele é compatível com diversos tipos de modos de ônibus diversos tipos de modos de cargas para caminhões também i-traffic ou também outros tipos de modos aí modos gráficos para que você possa estar usando outros outros modos também junto com o Detailmap então estamos quase chegando aqui no nosso destino aqui no North Food aqui chegamos com a nossa carga de plumas e aí vou até aqui e ao fundo temos a rodoviária da cidade de Londrina e aonde eu comentei aqui que é é possível você fazer transporte de passageiros né por ela que é rodoviária que estão os passageiros que você pode transportar pelo mar e aqui tá rodoviária da cidade de Londrina também você pode ter garagens também para que você possa tá saindo a partir da garagem para fazer transporte de passageiros pelo mar então isso aí que eu gostaria hoje de mostrar para os amigos é com muita satisfação né anunciando a atualização do Detailmap versão 8.49 compatível com atualização recém-lançada do Eurotrick Simulator 2 a versão 1.49 e até o próximo vídeo se Deus quiser amigos do modo de mapa